Hoje de manhã Tanto de saudade de você Por que que não atende o telefone Você não quer ouvir a voz do homem Que te adora e que te ama pra valer Por que que pensa em me deixar sozinho Sem amor e sem carinho Se nesse mundo eu só nasci pra amar você Hoje de manhã eu te liguei Mas você não quis me atender Você não sabe o quanto eu chorei Eu chorei tanto de saudade de você Por que que não atende o telefone Você não quer ouvir a voz do homem Que te adora e que te ama pra valer Por que que pensa em me deixar sozinho Sem amor e sem carinho Se nesse mundo eu só nasci pra amar você Por que que pensa em me deixar sozinho Sem amor e sem carinho Se nesse mundo eu só nasci pra amar você Eu quero mandar um forte abraço Ao grande compositor Ao grande compositor Francisco Lino Lá em Fortaleza, Ceará Eu só quero saber se você ainda volta Será que o amor ficou atrás da porta Ou ainda está no nosso jardim Diga meu amor Diga meu amor o que aconteceu Será que você já me esqueceu E não vai voltar pra mim Por favor me diga Que as nossas vidas não vão separar Diga que eu nasci pra você E você nasceu Só pra me amar Por favor me diga Por favor me diga Que as nossas vidas não vão separar Diga que eu nasci pra você E você nasceu Só pra me amar Diga que eu nasci pra você E você nasceu Só pra me amar Eu só quero saber se você esqueceu Que o amor Que o seu amor sou eu E você nasceu E você nasceu E você nasceu Só pra me amar Diga que eu nasceu Diga que eu nasceu Diga que eu nasci pra você E você nasceu Só pra me amar Diga que eu nasci pra você Se eu pudesse Se eu pudesse um dia falar contigo Para ser seu grande amigo É tanto que seu nome eu sempre chamo Se eu pudesse falar com você E ter a chance E ter a chance de dizer Que eu te amo Eu juro que falava a verdade Sofri e choro de saudade Quando eu te vejo na TV Se eu pudesse entrar pelo aquele vidro Pra ver você Fica um pouco comigo E eu conto a tudo E eu conto a tudo Que eu sinto por você Quando eu te vejo Fazer cenas de carinhos Eu penso que sou eu naquele filme Fazendo lindas cenas com você Atriz Ator Não sou Mais um dia Quem sabe Eu ainda posso ser seu grande amor Atriz Ator Não sou Mais um dia Quem sabe Eu ainda posso ser seu grande amor Quando eu te vejo Fazer cenas de carinhos Eu penso que sou eu naquele filme Fazendo lindas cenas com você Atriz Ator Não sou Mais um dia Quem sabe Eu ainda posso ser seu grande amor Atriz Atriz Ator Não sou Mais um dia Quem sabe Eu ainda posso ser seu grande amor Eu ainda posso ser seu grande amor Eu ainda posso ser seu grande amor Eu só quero saber se você vai voltar Pra gente viver no mesmo lugar Onde há muito tempo a gente viveu Se não for mais voltar Se não for mais voltar Me dê a resposta Eu quero saber se ainda gosta Ou se já me esqueceu Se tiver me esquecido Diga por favor Não deixe eu ficar sofrendo Não deixe eu ficar sofrendo pelo seu amor Se você não for mais voltar Me fale a verdade Não deixe eu ficar sofrendo pelo seu amor Não deixe eu ficar chorando de tanta saudade Não deixe eu ficar chorando de tanta saudade Eu só quero saber se você vai voltar Pra gente viver no mesmo lugar Onde há muito tempo a gente viveu Se não for mais voltar Se não for mais voltar Me dê a resposta Eu quero saber se ainda gosta Ou se já me esqueceu Se tiver me esquecido Diga por favor Não deixe eu ficar sofrendo pelo seu amor Se você não for mais voltar Me fale a verdade Não deixe eu ficar chorando de tanta saudade Se tiver me esquecido Diga por favor Não deixe eu ficar sofrendo pelo seu amor Não deixe eu ficar sofrendo pelo seu amor Se você não for mais voltar Me fale a verdade Não deixe eu ficar chorando de tanta saudade Não deixe eu ficar chorando de tanta saudade Não deixe eu ficar sofrendo pelo seu amor